Uma família de Criciúma, em Santa Catarina, denuncia uma abordagem policial violenta durante uma festa de aniversário. Três pessoas ficaram feridas por tiros de bala de borracha. Os policiais foram até a casa por causa de uma reclamação de barulho feita pelos vizinhos. Esse vídeo mostra a quantidade de viaturas na porta da residência. Uma das pessoas que estavam na festa disse que os policiais foram truculentos. A gente estava numa festa de família, conversando alto, rindo. Os policiais vieram com um abuso de autoridade. Um dos feridos foi socorrido pelo SAMU até o hospital, mas já recebeu alta. A família registrou um boletim de ocorrência. Em nota, a PM disse que foi acionada para atender uma ocorrência de perturbação de sossego e que, por desobediência e resistência dos moradores, foi necessário o uso de armamento não letal. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. Mãe, bom, dom. Mãe, bom. Mãe, bom, dom. Animausalía.